Oi, boa noite! Somos somos! Eu vim aqui falar algumas palavras pra vocês antes que o Luquinha cante pra gente. Eu queria falar pra vocês o quanto é importante valorizar a cultura e a educação no nosso país. Senhor presidente, se o senhor estiver me ouvindo, saiba que eu amo muito o senhor e foi através de você que eu me tornei uma das maiores artistas do nosso país. O Bolsa Família ajudou muito a minha família quando a gente mais precisou e eu nunca vou esquecer disso. Eu vou votar 13 como eu nunca votei antes, com a fé que eu tenho de renovar a história desse país e que a gente consiga viver anos melhores, não só pros artistas, mas pras empregadas domésticas, pros cozinheiros, pros porteiros, pras pessoas que realmente precisam e eu tenho muita fé nisso. Muito obrigada, senhor presidente, o senhor mudou a minha vida e eu espero que mude a vida de muitos outros adolescentes e pessoas que estão aqui hoje. Obrigada, gente! Lula 13! Lula 13! Obrigado.